A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro usou as redes sociais para publicar imagens do dia em que se vacinou contra a Covid-19 lá nos Estados Unidos. A ex-primeira-dama, inclusive, Michele, já tinha ressaltado que em sua casa apenas ela havia sido vacinada. A publicação foi em resposta à Polícia Federal que deflagrou a Operação Verini, que investiga a associação criminosa acusada de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19. Ex-auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, Mauro Cid, Sérgio Cordeiro e Max Guilherme, foram presos preventivamente. A operação cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente, suspeito de ter tido o cartão de vacinas dele e também da filha, Laura, adulterado. O celular do próprio Jair Bolsonaro também foi apreendido. Nas imagens publicadas por Michele, ela mostra um cartão de vacinação que consta a aplicação de um imunizante da Janssen, aplicado no dia 21 de setembro de 2021. A ex-primeira-dama também mostrou o médico que teria aplicado a vacina nela, o doutor Albert Levy, formado pela UFRJ, e migrou para Nova York. Ele foi, inclusive, o responsável por me vacinar, foi o que ela escreveu nas redes sociais. De ontem para hoje, os desdobramentos, Antônia, como é que você viu toda essa operação? Ah, eu não sei quem foi que falou. Eu ouvi alguém falando assim, acho que foi o próprio Eduardo Bolsonaro, que ele fez um discurso lá na Câmara, e ele falou, antigamente, no passado não tão distante, a Polícia Federal batia de manhã na casa dos políticos, era para pegar a mala de dinheiro, que nem aquele lá da Bahia, que eu até esqueço o nome, porque eu não guardo o nome dessa gente, porque senão a gente até vomita, né? É dinheiro na cueca, é roubos, milionários. Hoje a Polícia Federal bate na casa de um ex-mandatário para pegar o cartão de vacinação. Primeiro foi negócio de joia, agora vacinação, aí vem a primeira dama e comprova que só ela tomou a vacina. A vida inteira as pessoas ficaram aqui ouvindo que ele não tomou, né? A ONU se pronunciou, acho que foi Bia Cris que postou alguma coisa, a ONU falando assim, ele veio, nenhum presidente da República é obrigado, nenhum chefe de Estado é obrigado a se vacinar. Então, assim, as provas estão aí, gente, está todo mundo provando a narrativa, não tem contradição. Então, eu acho que, vamos falar da reforma da Previdência, por favor? Reforma da Previdência. Está correndo do tema, Antônio, não corra não. Eu não estou correndo do tema, meu amor, eu não estou correndo do tema, eu não estou correndo do tema. Acontece que o ex-presidente falou, eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu estou defendendo o que foi visto, gente. Como que não está defendendo o Bolsonaro? O Bolsonaro falou, eu não tomei vacina. O que foi visto é um esquema de fraude do sistema sanitário, Antônia. Minha filha não tomou e a primeira dama está dizendo, eu estou querendo. Mas não é essa a discussão, a discussão não é se o Bolsonaro se vacinou, a discussão é se houve fraude ao sistema sanitário. Por que ele falsificaria, gente? Pelo amor de Deus, se a vida inteira ele entrou e saiu onde ele quis e disse, não vou tomar vacina. Comeu pizza na calçada porque não podia entrar no restaurante. E agora ele vai falsificar um cartão de vacinação em Duque de Caxias. Agora, que essa corja que cerca ele, não estou acusando, é muito provável que tenha feito isso sim, porque ele se cercou mal a vida inteira. E eu falei, desde o início, o senhor se cerca mal, o senhor abraça as pessoas erradas, a sua comunicação é péssima. A vida inteira eu falei. Isso me lembra um tweet clássico do Eduardo Bolsonaro. Sobra pra ele. Me lembra um tweet clássico do Eduardo Bolsonaro que dizia, é impressionante como o Lula só se cerca de gente com problema na justiça, todo mundo é criminoso em volta dele e ele é inocente. Isso era o que dizia a própria Fandina Bolsonaro. O que você acha, Felipe Campos? Eu acho o seguinte, eu acho que essa discussão toda de vacina, eu acho que não vale mais a pena, porque a gente está à beira de uma história que está rolando, que é um fato que está acontecendo. A gente precisa tentar entender qual vai ser o desdobramento disso daqui pra frente. É essa questão que a gente tem que começar a dominar. Mas é, vamos, a gente tem que levar em conta os fatos, né? Vamos ver o que que se investiga. Se investiga uma suposta fraude nos comprovantes de vacinação. O Bolsonaro, desde o começo, disse que tinha autorização pra entrar nos Estados Unidos sem precisar do comprovante. Essa foi a alegação dele. Autoridades, membros do governo americano, confirmaram essa informação, que Bolsonaro entrou legalmente nos Estados Unidos. Bolsonaro dizia desde o começo que apenas Michele Bolsonaro tinha se vacinado. Foi comprovado. Michele Bolsonaro apresentou a ficha de vacinação, ela realmente tinha se vacinado. Ele e a filha, como ele sempre afirmou publicamente, não tinham se vacinado. A PGR não vê indícios de que Bolsonaro, ele liderou ou participou desse esquema de falsificação. Agora, pode ter ocorrido, o CID pode ser responsável e deve ser responsabilizado? Pode, mas você precisa mostrar qual a conexão direta que existe entre ele e o Bolsonaro. Até o momento, tudo que o Bolsonaro disse está se comprovando. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar dos fatos. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu retirar o sigilo do inquérito, que é uma coisa muito importante. Aplausos aqui a essa atitude do Supremo. Eu espero que o Supremo adote essa atitude da transparência, não apenas com esse inquérito, mas de uma forma mais ampla. A transparência é sempre o melhor aliado do avanço da democracia e do bom debate público. Alguns pontos ficaram muito evidentes. Primeiro, a gente não pode mais falar em suposto esquema de fraude, porque já está comprovado nos autos do inquérito que houve fraude. Houve fraude, mensagens, adulteração do sistema, prints da tela do sistema, tudo isso está no inquérito. Então, não é mais suposto esquema. Houve um esquema de fraude do sistema sanitário. Isso é um ponto. Quem está envolvido nesse esquema? Algumas das pessoas muito próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é outro fato. Outro fato. Parte desse esquema operou dentro do Palácio do Planalto, enquanto Bolsonaro era presidente da República. Isso é fato. O sistema foi alterado de dentro dos computadores do próprio Palácio do Planalto. Isso é muito grave. E do ponto de vista político, o responsável por tudo que fazem os funcionários da mais próxima atividade do presidente da República é o presidente da República. Quando auxiliares próximos de Lula fazem alguma besteira, do ponto de vista político, o responsável é Lula. Então, já é um ponto. Do ponto de vista político, Bolsonaro tem responsabilidade sobre auxiliares muito próximos, um braço direito seu que foi pego com provas participando de um esquema de fraude do sistema sanitário. O que a gente precisa agora saber é se a fraude envolvendo os registros de vacina do próprio Bolsonaro, da sua filha, da sua família, enfim, tiveram ou não o conhecimento dele. Agora, a questão é, o braço direito dele faz uma adulteração do sistema sanitário de dentro do Palácio do Planalto. A gente acha que ele não sabe de nada? Bom, o Bolsonaro não tinha a necessidade. Se ele tinha autorização para entrar em outros países sem a necessidade do comprovante de vacina, não havia nem mesmo a necessidade dele precisar falsificar. Esse é um fato também que você tem que levar em conta. Se ele já... Os Estados Unidos dizem, ó, você pode entrar aqui sem precisar do comprovante. Por que ele ia precisar mandar um funcionário falsificar? Ia mandar o funcionário falsificar de dentro do Palácio do Planalto? Eu concordo. É grave um funcionário dentro do Palácio do Planalto cometer esse tipo de crime. A investigação é sobre isso, né? Exato. Eu concordo com isso. É grave, sim. Só que até o momento, você não tem ali nada claro que indique que o Bolsonaro precisasse dessa falsificação. E mais, nada claro que indique que ele realmente ordenou essa falsificação. Então, tem muita gente aí com conclusão precipitada, colocando o Bolsonaro como se ele fosse um criminoso, sendo que você não tem nada evidente em relação ao crime por parte dele. E eu acho que o Paulo trouxe muito nessa referência da investigação. A investigação. Agora, a gente vê a imprensa, óbvio, já colocando e imputando ele já como criminoso. Ué, mas é claro. Essa é a grande história que a gente já está começando a observar. E aí, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque daqui a pouco, isso se torna ali uma histeria coletiva e já começam a chamar o cara de criminoso, de que ele é realmente de serionatário da saúde pública, sabe? Mas o nosso direito dele é fraudoso. Beleza? E que seja responsabilizado e que se investigue em fundo. Eu acho o seguinte... Existe uma história chamada... Eu ouvi... Como você mesmo disse... Eu estou ouvindo vocês aqui. Peraí, Antônia. Eu ouvi cada um de vocês aqui. Eu só quero falar um negócio. Eu acho que está tendo uma choradeira desnecessária nas redes sociais. E eu acho que as pessoas, elas estão perdendo um negócio que é super importante, que é senso crítico. Exato. Senso crítico, meu. Independente do cara ser de direita, de centro, de esquerda... Você precisa analisar o fato. O fato é o seguinte... Quando a Antônia... Vou pegar vários comentários de vocês aqui. Quando a Antônia chega e fala o seguinte... Ah, mas eu gostava da época que a polícia ia atrás de quem combate corrupção. Tem um ponto aqui. Não existe só crime de corrupção no Brasil, turma. Não existe. Não, não fui eu que falei, não. Não, você falou... A polícia boa era aquela polícia que combatia corrupção e não que ficava investigando em vacinação. O ponto é o seguinte, Antônia, crime de falsificação é crime. E tem que ser investigado, assim como crime de corrupção. Então, a gente não pode, por conta de um crime, pegar um outro crime e falar o seguinte... Ah, esse daqui é um crime menos pior. Ah, então eu estou aqui junto. Não, crime é crime. E é uma vergonha diplomática. É uma vergonha diplomática, ô gente. O segundo ponto, o Mano Ferreira, não somos nós que estamos dizendo que o Bolsonaro está envolvido diretamente no processo. É a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes. São duas figuras aí, uma institucional... As duas institucionais. É um ministro do Supremo Tribunal Federal e a outra, a Polícia Federal, dizendo que não havia a possibilidade de Bolsonaro não saber dessa história. Então, quando as pessoas chegam e falam assim... Ah, você está acusando o Bolsonaro. Não, não sou eu que estou acusando o Bolsonaro. É a Polícia Federal. É a Polícia Federal. Então, a gente precisa olhar e, assim, olhar para essa situação e falar o seguinte... Isso aqui não tem na narrativa política, entendeu? Eu não estou vendo narrativa política nenhuma nessa história. Eu estou vendo aqui fatos. Tem gravações, gravações lá do CID, lá falando o seguinte... Eu vou resolver a história e tal. O CID tem mesmo. Então, meu, vamos parar com essa choradeira, olhar para o fato e falar o seguinte... Você sabe o que acontece, Paulo Matias? Quem cometeu o crime tem que ser político. Sabe o que acontece? Infelizmente, o Bolsonaro, ele teve um monte de baba-ovo que ficou orbitando ao redor dele. E ali, um querendo mostrar mais do que o outro, serviço, quem é que vai fazer mais. Aí, o que acontece? Acabam enfiando o pé pelas mãos. Isso, essa é a grande verdade. Eles acabam enfiando o pé pelas mãos e prejudicando, às vezes, o cara que nem sabe o que está acontecendo. Às vezes, ele nem sabia que tinha sido realmente falsificado. Às vezes, fala, olha, conseguiu, enfim, sei lá, que também, obviamente, que também não seria a forma mais ideal, né? De você conseguir um cartão de vacinação sem você. Agora, beleza. Que bela briga o Bolsonaro comprou, né? É genial, né, meu? Espera, deixa eu concluir. Não é, Antônia Fontené, que briga maravilhosa. Mas a questão é a seguinte... Deixa eu concluir aqui. Espera aí, vamos por partes que a Antônia tinha pedido antes e em seguida eu passo para você. Sabe por quê? Porque, assim, a gente começa a falar uma coisa, aí vocês não deixam a gente concluir e acaba o programa. Ontem eu recebi... É porque a gente gosta do seu batom. A gente quer você de boca fechada. A mensagem que eu estou recebendo? A vagabunda, você também está envolvida em esquema de vacina? Eu mandei para o meu advogado. Porque o que acontece? Vagabundo é quem faz uma matéria falando um negócio desse ao meu respeito, sabe? Que eu vou arrebentar com essa gente. Eu não estou de brincadeira. Eu não estou de brincadeira. E aí, vagabundos que não têm compromisso com a ética do jornalismo, vêm e falam um negócio desse ao meu respeito. Por quê? Porque vocês não me deixam concluir. Eu não estou aqui dizendo que se o Bolsonaro estivesse envolvido em esquema de vacina, não tem que ser punido. O que eu estou dizendo é que atrás do Lula, na apresentação, tem um cara que levou dinheiro na cueca e está lá trabalhando e ninguém fala nada. Eu estou falando de dois pesos e duas medidas. Eu estou falando o quê? Na situação que a coisa se encontra, se o Bolsonaro estivesse, de fato, envolvido em alguma coisa, nessa hora ele estaria preso. E não esses pangarés que cercam ele. Pangaré, sim. A vida inteira, eu falei, esses pangarés ainda vão lhe prejudicar. A vida inteira foi mal cercado. Não estou generalizando, mas agora ele está pagando o pato por isso. Um monte de gente que nunca teve poder, nunca teve fama, agora se encontra dentro daquele palácio do Planalto. Porque eu, pessoalmente, eu vi. Eu, pessoalmente, eu vi. É um monte de gente despreparada ao lado de um presidente da República. E ele recebia um monte de gente, baixíssimo clero, e posava ao lado. Tinha que ter alguém para falar, não faça isso, não faça assado. E ele tinha que ouvir. Não ouviu, agora está pagando o pato. Resumindo a ópera, é isso. Eu não estou dizendo aqui que nenhum crime é válido. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Eu só estou falando que dois pesos, duas medidas. Tá? Pronto. Eu adoro quando você fica nervoso. Por favor, Pavanato, siga. Beleza. O Alexandre de Moraes disse que o Bolsonaro sabia. A PF disse que o Bolsonaro sabia. Mas a PGR disse que não. E quando você olha para os fatos, não está claro que o Bolsonaro sabia. Isso não está nas provas. Eles podem dizer. Mas você tem que avaliar os fatos. Você tem que avaliar aquilo que nós temos de concreto. E descartar totalmente que também existe uma perseguição política contra o Bolsonaro, para mim, me parece até fora da realidade. Desde que o Bolsonaro saiu da presidência da República, ele tem sido investigado constantemente. Beleza. Que se investiguem. Mas nunca antes na história desse país um presidente foi tão investigado quanto o Bolsonaro. Buscam em todos os cantos. Até agora não encontraram nenhum indício de esquema de corrupção. e daí o que eles encontram é uma fraude de vacina. Que ainda não conseguiram ligar diretamente a ele. Então, assim, buscam de todas as formas. Querem inviabilizar ele de todas as formas. Isso é um fato. Não existe perseguição política. Se investigassem todos os outros presidentes da República como investigam o Bolsonaro, todos eles estariam presos. Essa é a verdade. Tantos esquemas de corrupção. E agora me diz uma coisa. E se existe alguém que, por exemplo, está por trás dessa história, querendo prejudicar, e que realmente alavancou isso para poder prejudicar, a gente tem que olhar todos os lados. Mas o alguém aí é o braço direito de Bolsonaro que passou todo o governo como braço direito, pelo amor de Deus. Braço direito? Sim. Era uma pessoa próxima. É, o sombra do Bolsonaro. E que já tinha um histórico já. Um cara que estava ali do lado dele o tempo todo. No caso das joias, era o cara que foi lá. É, e quando o Bolsonaro se torna ex-presidente, os ex-presidentes têm direito a ter uma equipe de auxiliares próximos, o Mauro Cid virou auxiliar próximo. Ele tinha um cargo duvidoso? Assim, para o Marco, não? Tinha um cargo até agora. O que parece, pelo processo, ele realmente tinha outros problemas também, né? Não é só o problema... Vários outros, exato. E aí é um ponto que o inquérito, ele traz outros fios soltos que vão precisar ser devidamente amarrados. Por exemplo, há áudios em que se fala sobre aquela manifestação do dia 7 de setembro, quando o Bolsonaro faz aquele... De 2021. Exatamente. Quando o Bolsonaro faz aquele discurso desastroso, onde ele incita um rompimento com o Supremo Tribunal Federal, depois teve que recorrer ao Michel Temer para fazer uma cartinha... Aqui na Avenida Paulista. E também em Brasília, né? E o Michel Temer teve que fazer uma cartinha para dizer não é bem assim, a Constituição é importante. Então, um aspecto. Outro que há até áudios de assessores do Bolsonaro falando que sabem tudo sobre o crime que matou Marielle Franco. Então, isso precisa ser investigado. Inclusive, a informação é que após ser preso um dos ex-assessores do Bolsonaro, agora ex-assessor do Bolsonaro, já prestou depoimento sobre o caso Marielle. Agora, isso é gravíssimo. Você dizer que tem um assessor próximo do presidente, a ponto de virar assessor quando ele se torna ex-presidente, que ele só tem direito a meia dúzia de assessores, e esses caras são os assessores dele enquanto ex-presidente. E essas pessoas têm informações sobre um crime de assassinato? Mano, deixa eu só trazer um outro ponto aqui.